O Superior Tribunal de Justiça vai promover a audiência de conciliação entre o município do Rio e o Ministério Público sobre interdição da Avenida Niemeyer. A Corte Especial do STJ decidiu promover uma audiência de conciliação entre o município do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado no processo que trata da interdição da Avenida Niemeyer. A via foi fechada em maio de 2019 após pedido do MP que alegou risco de deslizamentos e liberada por decisão do STJ em março de 2020. O relator do pedido do município que levou à reabertura da Avenida foi o ministro João Otávio de Noronha, que destacou que as obras realizadas e outras providências tomadas pela Prefeitura surtiram resultados e demonstraram que a decisão até agora se mostrou acertada. A sugestão partiu do ministro Og Fernandes e teve adesão unânime do colegiado. Ele ressaltou que a mudança no comando do Poder Executivo Municipal pode representar um fator positivo para a solução da controvérsia. No julgamento, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, destacou que após a primeira decisão do tribunal, o Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com um novo pedido de interdição da Avenida, indeferido por ele em janeiro deste ano. O presidente também votou no sentido de acolher a proposta do ministro Og Fernandes para realizar a audiência e dar oportunidade para que todas as dúvidas acerca da segurança da Avenida possam ser sanadas. A audiência ainda não tem data marcada para ocorrer e será presidida pelo ministro Humberto Martins.